Cococana, delicioso caldo de cana, pastéis feito e frito na hora, sanduíche de pernil, x-tudo, pão com linguiça, macarrão na chapa, água de coco geladinha e muito mais você encontra ali, no Poli Esportivo, no Cococana. Qualidade, preço baixo e bom atendimento é o nosso forte, venha nos prestigiar com sua presença ou ligue e faça seu pedido no conforto da sua casa, entregamos a domicílio, consulte taxas de entrega, aceitamos cartões de crédito e débito, WhatsApp 9 92 18 41 15 ou ligue no 9 89 14 84 47. Obrigado.